Na manhã desta terça, um acidente parou o trânsito de veículos na MG 129, rodovia que liga Ouro Preto a Ouro Branco. O acidente ocorreu por volta de 11h40 da manhã na MG 129, antes do trevo de Santa Rita de Ouro Preto. Um caminhão e um veículo de passeio colidiram. A princípio haviam três passageiros no veículo menor e após a colisão os dois veículos vieram a descer esse barranco abaixo. No caminhão estavam motorista e passageiro que foram encaminhados para o hospital de Ouro Branco. O condutor do carro foi encaminhado para Santa Casa de Ouro Preto. Os dois primeiros passageiros retirados estavam com sinais vitais normais, positivos. Então eles foram levados primeiramente para o hospital. E essa última vítima retirada estava presa as ferragens, mas também os sinais vitais não estão anormais. Então eles foram levados no veículo bom. A CIDADE NO BRASIL